Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro de 2020 e nós estamos aqui na sede da Ampla, aqui em Araxá, aqui na próxima, que é o terminal rodoviário. Nessa manhã de quinta-feira, nós acompanhamos aí a cerimônia de posse do atual presidente, do novo presidente aí do Simpla e também da Ampla, o José Humberto, que é prefeito aí da cidade Santa Rosa da Serra. A prefeita de Itapira, Maura Pontes, estava à frente aí da Ampla e também do Simpla, ela deixa o cargo aí como presidente e assume agora então o José Humberto, prefeito da cidade de Santa Rosa. O Simpla, que faz parte aí de um grupo de consorciados, de municípios consorciados aqui em nossa região, que vem aí da cidade de Santa Juliana, Pedrinópolis, Perdizes, Araxá, também os municípios de Ibiá, Campos Altos, Pratinha, fazem parte aí desse grupo de municípios que fazem parte desse consórcio, que visa aí buscar melhores condições aí de acessar, de terem serviços à comunidade, como prestação de serviços públicos, área rural, tiveram aí um grande êxito, em todos os municípios que fazem parte desse grupo de consórcio, que foi a questão das lâmpadas de LED, todas as cidades que fazem parte desse município hoje estão aí com lâmpadas de LED e essa gestão aí, essa aquisição, essa inovação aí para os municípios estava aí à frente da prefeita de Itapira, que estava à frente do Simpla, a prefeita Maura Pontes. Então agora o José Humberto chega e já trazendo novidades. E o pessoal, ele já me adiantou, vocês vão ver, acompanhar agora na entrevista, que está chegando aqui em nossa região para os municípios, o CISPLA, que é um consórcio voltado para a área da saúde, principalmente para atender e melhorar as condições financeiras dos hospitais municipais de todos os municípios que vão fazer parte desse consórcio. O José Humberto vai explicar para a gente toda essa inovação, essa chegada desse consórcio aqui para a nossa região. E também, né, conversamos aí com o Moisés, ele que assume aí a direção do Simpla e também a direção executiva do Simpla e também com o Thomas, que assume aí a direção executiva aí da Ampla aqui em nossa região. Ambos falaram para a gente sobre os trabalhos, projetos, perspectivas e o que vão trazer de novidade aqui para a nossa região e você vai poder conferir agora com a gente. Confira. Pois é, é uma tarefa grande, né, nós estamos com a expectativa boa, muito entusiasmado com o nosso trabalho. Fizemos agora a reunião com os prefeitos que compõem a unidade aqui, né, onde estão os três órgãos em conjunto, né, que nascem com a Ampla, né, e depois tem os braços que é o consórcio multifinalitário e agora o consórcio de saúde que foi aprovado em assembleia hoje. Então, esses três órgãos caminham com a mesma diretoria e todos no mesmo prédio, né, e cada um no seu segmento, mas compondo as forças dos municípios juntos. O nosso trabalho, ele está, nesse primeiro momento, bem focado à saúde, nós estamos trazendo já recursos para a região, aproveitando já as parcerias, os conhecimentos políticos em Brasília, né, e trazendo para a região nossa essa influência, podendo beneficiar aí os municípios e a população de cada município, né, que compõe aqui o nosso consórcio. A gente viu aí, já tem, já bem fundamentado, o Zé Humberto, o Simpla, né, que é o consórcio intermunicipal aqui em nossa cidade. Há vários projetos como Lâmpadas de LED, a própria Secretaria de Agricultura, que vem fazendo um trabalho grande nas fazendas, na área rural dos municípios de nossa cidade. O Simpla está bem aí, já fundamentado. Essa questão do CISPLA agora, né, CISPLA, né? CISPLA. CISPLA, é. O que a população, o que as cidades, os municípios podem estar esperando desse consórcio? Esse consórcio de saúde, ele, primeiro, é ter condição de poder receber recursos a nível de Estado, né, e recursos também da União, né, porque se você não tiver uma entidade organizada, seguindo os parâmetros, as leis federais, estaduais, você não pode receber esses recursos. Então, a criação do consórcio de saúde é justamente para isso, para criar essa identidade de saúde, que ela não pode ser trabalhada dentro do consórcio multifinalitário, né, aí a gente criou hoje esse consórcio de saúde justamente para isso. A primeira finalidade é buscar os recursos, né, federais e estaduais e criar uma condição de parceria com os municípios que compõem a Ampla e o Simpla, né? A gente sabe aí que o senhor tem uma abertura muito grande aí no governo federal, deputados, senadores e tudo mais. O senhor tende a buscar também parcerias junto ao governo federal, o governo estadual, com essa abertura, com essa facilidade que o senhor tem junto a esses poderes? Com certeza. É um dos pontos que eu vim para ser presidente justamente por causa desse conhecimento, a minha convivência política, né, que eu já estou hoje com quatro mandatos de prefeito e tem mais dois de vereadores, então tem uma história política bastante cumprida aí e a gente vai criando os relacionamentos, as parcerias, né, os conhecimentos com esse pessoal e a gente vai aproveitar esses conhecimentos para fomentar a região e crescer o nosso consórcio, né, e a nossa associação de municípios. Fala para a gente sobre essa reestruturação que a Ampla está fazendo juntamente com o Simpla aqui na China. Bom, Tardelli, é como você falou, né, eu fiquei há pouco tempo como diretor executivo, né, do Simpla há um pouco mais de um ano e com a nova vinda do novo presidente, né, o prefeito de Santa Rosa da Serra, o Zé Humberto, nós em comum acordo organizamos a situação de termos aí uma reestruturação do consórcio Simpla dentro aqui da Ampla, né, um órgão, a Ampla é um órgão muito bastante conhecido, né, que sempre esteve presentes aí na vida dos prefeitos. Então essa questão de reestruturação da Ampla é trazer mais mobilidade para os municípios, trazer um pouco aí mais de reestruturação e trazer mais municípios para o consórcio, mais municípios para a associação, tendo em vista que a Ampla irá fazer esse papel político de buscar recursos em Brasília, buscar recursos na Assembleia, né, levar esses recursos para os próprios prefeitos poderem trabalhar aí nos diversos setores que o Simpla mesmo atua. Envolvendo essas parcerias que a Ampla, né, juntamente com o Simpla, tende a buscar, o que os municípios, o que as pessoas, a população pode estar esperando aí desses dois órgãos? Bom, é esperar bastante coisa, né, a gente já conseguiu vários recursos, inclusive para a cidade de Araxá, que já foi depositado em conta, conseguimos recursos para Ibiá e para Perdiz, que já está em conta, e os outros municípios também estão aí para receber, que é o foco aí do Simpla e da Ampla, né, com essa reestruturação, é trazer ainda mais recursos, né, para os municípios, um pouco mais assim de comodidade, né, visto que os municípios unidos, dentro de uma associação e dentro de um consórcio, eles conseguem viabilizar muito mais e atender a população. Vários projetos já estão em andamento, como iluminação, maquinário, castração, e um novo consórcio de saúde, né, que o Moisés está assumindo a diretoria também, que vai trazer muito mais comodidade aí na questão de saúde, que é um gargalo que a gente enfrenta aí, se pode dizer, em 100% dos municípios. A gente conversou agora há pouco com o presidente justamente sobre esse novo consórcio que está chegando agora, que é o CISPLA, né, então teremos agora a Ampla, também o Simpla e agora o CISPLA, que vai buscar esses recursos, essas parcerias para um consórcio intermunicipal aqui em nossa cidade. Isso tem de trazer também melhorias aí justamente para os municípios na questão da área da saúde, Thomas? Com certeza, o CISPLA, ele vai funcionar com a seguinte forma, recursos fundo a fundo, igual a gente tem o Fundo Municipal de Saúde, e hoje temos a Prefeitura, né, são CNPJs diferentes. E o fundo municipal do consórcio, o consórcio CISPLA, ele vai poder receber esse recurso direto, né, para o consórcio e o consórcio vibrizar aí para os municípios. Hoje somos 11 e a nossa pretensão é que esteja chegando aí aos 20 municípios aqui dentro do CISPLA, do CISPLA e da Ampla. É isso aí, Tardelli. Eu já estive à frente de algumas gestões de alguns municípios, sempre focado aí na área da saúde e na área da ação social. E aqui ela é uma associação de municípios, né, um consórcio de municípios que buscam melhores práticas, assim, para melhorar a região, para que cada prefeitura possa oferecer o seu serviço de forma mais eficiente. E nos últimos anos as prefeituras entenderam que quando elas organizam serviços de forma coletiva, elas conseguem uma melhor logística, melhores valores e isso faz com que até o imposto do cidadão volte mais serviços, né. E os municípios aqui, pela força de Araxá, porque os outros são muito pequenininhos, eles entenderam que juntar ficaria todo mundo mais forte, traria bons serviços aqui para a região e boas empresas para executar, porque as melhores empresas, seja em qualquer serviço, seja serviço urbano, na saúde e tudo, elas estão em lugares fortes que rendem para elas, né. E se cada município continuasse ali contratando de forma pequenininha, contratos pequenininhos, a gente não vinha com as fortes, com as boas, aquelas que têm boas prestações. Então é esse o trabalho, a gente começa a partir de hoje dando sequência ao que já acontece aqui, mas também trazendo muita coisa boa para esses próximos dois anos. A gente sabe que o Simpla está muito estruturado na região, os municípios aí com grandes avanços, né, justamente devido ao consórcio, lâmpadas e LED, a questão da área rural, os trabalhos realizados aí nas áreas rurais ao produtor rural. E agora, o que que o Simpla, né, que é o consórcio da saúde, quando implantado, quando chegar, o que que os municípios podem estar esperando? Então, o Simpla, ele vai ser exclusivo cuidando da saúde, dentro de uma modalidade de recepcionar recursos direto do Fundo Nacional. E ele vai fortalecer principalmente as santas casas aqui da região. Então, a gente andou nessa última semana, além das reuniões com os prefeitos e secretários de saúde, também com as santas casas desses municípios, com foco na Santa Casa de Araxá, na Santa Casa de Perdizes, Ibiá e Campos Altos, que são os municípios da nossa região que ainda tem os hospitais Santa Casa. E o entendimento que a gente vai ampliar serviços com recursos que vão vir direto e ficar menos dependentes de outras cidades como Beraba, Barretos, Patrocínio e tudo, onde Araxá realmente vai ter a sua força de atendimento. A questão envolvendo principalmente recursos, nós sabemos aí que a Santa Casa, os hospitais municipais de todos os municípios, passam por grandes problemas em nossa região. Então, isso seria uma forma de trazer mais flexibilidade e melhorias para trazer mais recursos mesmo e o consórcio? É, ele chega, o recurso chega de uma forma interessante porque ele chega em serviços mesmo. Então, a gente chega o recurso para cardiologia, a gente chega o recurso para ortopedia, a gente chega o recurso que vai ser só para exames, e aí eles têm que ser revertidos de forma imediata nesse atendimento para a população. Não são recursos de reforma, não são recursos de construção, nada disso. São recursos inteiramente em serviço, que garante atendimento imediato para a população. Que aí é aquela questão de zerar as filas, né? As pessoas não ficariam aguardando tanto tempo para uma cirurgia, tanto tempo para um exame, isso ser feito de uma forma mais rápida. Então, pessoal, falamos então com o diretor, falamos com os diretores executivos do Simpa, da Ampla, eles que vão trazer então essa inovação, essa melhoria, essas novidades aqui para a nossa região, para os municípios que fazem parte da micro região. E nós vamos estar acompanhando, nós vamos trazer mais novidades para vocês relacionadas a esse projeto, a essas situações que estão envolvendo aí a política e os municípios aqui de nossa região. Repórter William Tardelli, para a Rádio Cidade Araxá e também para o site William Tardelli. Qualquer momento eu posso voltar, de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações. Espero que não precise, mas se precisar, com certeza, você, nosso seguidor, você, ouvinte da Rádio Cidade, será sempre o primeiro a saber. Acima de tudo com responsabilidade, trazendo sempre a melhor informação para vocês em nossa região e Araxá. Um abraço.